Vem aí, o Arraiá da Imaculada! Dias nove e dez de julho, após a Santa Missa das dezenove e trinta. Haverá barraquinhas com comidas típicas, parque de diversões e música. No dia nove, temos a apresentação da quadrilha infantil da Imaculada. E no dia dez, a apresentação da quadrilha da Imaculada. A partir das vinte e duas horas, teremos o sorteio da rifa. Primeiro prêmio, dois mil reais. Segundo prêmio, mil e quinhentos reais. Terceiro prêmio, mil reais. Quarto prêmio, mil reais. Quinto prêmio, setecentos e cinquenta reais. Sexto prêmio, setecentos e cinquenta reais. Sétimo prêmio, fogão cooktop cinco bocas consul. Você não vai perder o Arraiá, né?